Ask me the mic, cause I know how to handle it. Oval, corredor! A tigresa está solta! Tigresa? Sei! Gostaram das forras? Lá vem ela, mano. Fique calmo. Você quer alguns socos também, grandalhão? Ei, não machuque meu amigo, ou você se verá comigo. Hum, tanto faz. Como você fez isso? Eu acho que ela teve medo dos meus grandes músculos. Caça da tigresa. Opa! 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 Não, fofo! Caramba, eu não consigo tirar esse que rápido da minha cabeça. Quando eu penso nele, meu coração começa a acelerar. Será que eu tô dormindo? Não, não mentindo que eu estou... Ó, enxofado! Já é difícil fazer amigos por causa da minha reputação. Eu venci um cara, e agora essas gangues ficam me desafiando. Lute contra nós, mulher! Eu preciso, preciso me aproximar do nerd. Mas como? Eu não sei nada sobre garotos. Ah, eu acho que preciso procurar a orientação do único lugar que eu conheço. Vamos lá, sem quadrinhos!